Injeção anticoncepcional para cachorra, quando usar. Existem inúmeras formas de você evitar que a sua cachorrinha tenha filhotes e a mais conhecida e barata é de fato a injeção anticoncepcional, ou vulgarmente chamada como vacina anti-sil. Porém, é preciso se atentar ao uso dessa vacina anti-sil, afinal existem inúmeros riscos associados a ela. E além disso, a gente sabe que a venda dessa vacina é indiscriminada, muitas das vezes não é feito recomendações veterinárias de fato para você entender os efeitos colaterais dela e a forma de você usar, quando que você deve usar. Por isso, nesse vídeo, eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o uso da injeção anticoncepcional para cachorra. Então, se você gostou da ideia, se você precisa dessa ajuda, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal da Pet Afeto. E lá no Instagram, essa semana, a semana do dia 9, a gente vai ter uma semana inteira para discutir sobre o uso da injeção anticoncepcional, sobre a pílula do dia seguinte, enfim, sobre tudo que envolve a gestação indesejada de uma cachorrinha. Agora, a primeira coisa que você precisa entender é como que você faz para evitar que uma cachorrinha tenha filhotes, se é essa a sua intenção. Uma gestação nem sempre é algo planejado, porém, é algo que pode ser, sim, prevenido. Isso porque, hoje em dia, com o avanço dos estudos científicos, é possível prever e prevenir uma cachorra de entrar no cio. Isso pode ser útil, visto que uma gestação indesejada aumenta a taxa de abandono, por exemplo, além de acarretar em superpopulação de cães. Então, por essa razão, é muito comum usar de métodos anticoncepcionais na cachorrinha. Embora você talvez já saiba disso, é importante dizer que as cachorrinhas possuem um hábito reprodutivo diferente das mulheres, o que significa que não é indicado fazer o uso de medicação destinada a seres humanos nessas situações, nem para prevenir o cio e nem para interromper uma gestação, certo? Eu espero que você tenha entendido isso e espero que tenha ficado bem firme aí na sua cabeça. O melhor método contraceptivo é disparado, sim, a castração da cachorra. Porém, o custo desse procedimento pode ser algo fora da realidade financeira de muita gente, sem contar que existem casos em que a castração não pode ser feita, seja por uma restrição, seja por um problema de saúde da cachorrinha. A castração, em alguns momentos, não tem como ser realizada, então você pode optar pelo uso da injeção anticoncepcional para a cachorra, contanto que esteja ciente dos riscos dessa injeção. E uma dica que eu quero deixar para você é que se você tem uma cachorrinha e talvez você não saiba, a cachorra tem um ciclo diferente das mulheres, dos seres humanos, e esse ciclo faz com que a cachorrinha tenha interesse pelo macho em períodos específicos da vida dela, então não é sempre que ela vai cruzar. Então se você reparar que começou um sangramento da sua cachorra hoje, você precisa ficar atento aí pelos próximos 30 dias, pelo menos, para ver se tomar cuidado para ela não cruzar nesse período. Começou sangramento hoje, pelos próximos 30 dias você precisa se atentar a isso. A micção dela vai aumentar, ela vai começar a urinar bastante, vai começar a ficar mais carinhosa, mais chorosa, então você precisa tomar cuidado nessa fase, principalmente se você não quer que a sua cachorra cruze. Agora com relação aos efeitos colaterais da injeção anticoncepcional para a cachorra. A injeção anticoncepcional é chamada de progestágeno exógeno, que traduzindo, seria um hormônio da progesterona injetável. Esse hormônio é responsável por evitar que a cachorra ovule. No entanto, a única aplicação desse contraceptivo pode causar problemas como piometra, neoplasias mamárias e imortalidade fetal quando usado na gestação. Então você não vai usar essa medicação nunca se a sua cachorra já cruzou. Eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre o uso da pílula do dia seguinte, entre aspas, tá? Pra você que já tem uma cachorra que cruzou e quer evitar a gestação dela. Mas o progestágeno exógeno, né, ou a aplicação anticoncepcional, você vai usar antes da sua cachorra entrar no cio. Porém, muita atenção, você não deve usar esse anticoncepcional se a sua cachorra já teve problema geniturinário, ou se ela já teve uma falsa preenche, né, ou pseudosiese, ou se ela já teve qualquer outro problema hormonal reconhecido. Porque senão você vai acabar agravando a situação, pode fazer com que ela tenha uma recidiva de alguma doença, e eu sei que não é isso que você quer. Mas, Victor, afinal, quando que eu vou usar a injeção anticoncepcional pra minha cachorra, essa vacina anti-cil? Bom, é simples, você pode usar ela quando você tem o interesse de prevenir que a sua cadelinha entre no cio, certo? Porém, muita atenção, esse fármaco, ele deve ser usado na fase de anestro da cadelinha. De 20 a 30 dias antes do cio. Mas, nossa, como que eu vou saber que a minha cachorrinha vai entrar no cio? Como que eu vou saber em que período da gestação ela tá? Por meio de ultrassom ou por meio de citologia vaginal? Não existem outras formas. Não tem como você, na sua casa, perceber em qual fase do cio ela está. O ideal é você levá-la no veterinário pra que, pelo menos, ele consiga indicar em que fase ela tá, pra você fazer a aplicação num momento assertivo. Porque de nada adianta você fazer a aplicação em outra fase, sendo que a sua cachorra tá longe de entrar no cio. Então, você não vai ter o resultado que você espera, certo? Então, é a única forma de você avaliar se a sua cachorra tá nesse período de anestro, 30 dias, de 20 a 30 dias antes de entrar no cio. E daí, então, você fazer essa aplicação pra que ela não entre no cio, pra que ela não ovule. Nós aqui da Pet Afeto não somos adeptos ao uso desse método contraceptivo. Porém, existem, sim, casos raros em que indicamos esse fármaco. Por exemplo, quando uma gestação pode acarretar risco à cadela. Ou quando a castração não pode ser realizada por questões de saúde, por exemplo. Então, nesse vídeo, eu só tô mesmo informando você sobre o uso desse anticoncepcional pra que você tome a medida que você achar melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Siga lá a Pet Afeto no Instagram. Isso ajuda bastante no crescimento. E essa semana, no dia 9, a gente vai discutir bastante sobre métodos contraceptivos, uma cachorrinha que cruzou, ou, enfim, pra você entender melhor sobre essa situação. Certo? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!